Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Atelier, e hoje nós vamos costurar este mini organizador. Aqui no canal eu já tenho alguns vídeos dessa peça em vários tamanhos, pequeno, médio, grande, e esse aqui eu fiz na versão mini. Esse aqui eu vou utilizar pra guardar medicamentos, mas vocês podem guardar joias, podem guardar objetos de manicure, o que vocês quiserem que for pequeno, vocês podem guardar aqui. É uma peça muito bonitinha pra carregar na bolsa, né, e dá pra carregar o que a gente quiser aqui tudo separadinho, até documentos cabem aqui nesses bolsinhos de fora. Espero que vocês gostem desse vídeo, já curtam ele agora pra me ajudar, e vamos para o nosso passo a passo. A primeira coisa que nós vamos fazer é esta mini necessaire, depois a gente prepara essa parte de fora do organizador. Então, vocês vão precisar fazer o molde, é bem simples de fazer, vocês vão pegar uma folha 4, vão cortar um retângulo no tamanho de 14 cm de altura por 20 cm de largura. Vocês vão fazer as caixinhas de leite aqui embaixo de 3 cm, e da borda pra dentro vocês vão marcar 1,5 cm. Aí vocês vão cortar essa parte, cortar a caixinha de leite, e vão preparar. Eu já preparei aqui dois tecidinhos para o forro, eu estou utilizando o tricoline 100% algodão. Essas estampas são da Eve Eva Tecidos, que é nossa parceira aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, pra vocês olharem o site, e o cupom de desconto pra quem quiser comprar. Então, aqui eu já cortei dois pedacinhos de tecido para o forro, na mesma medida do molde. E aqui eu já cortei também essa parte principal, que eu fiz com manta, e fiz com tecido tricoline. Então, eu cortei tudo maior, passei o tecido sobre a manta, fiz esse trabalhinho de matelassé, e depois refilei, deixando nesse tamanho aqui do molde. É bem simples essa costura, é uma necessaire comum, então, eu nem vou mostrar as costuras lá na máquina pra vocês. Depois a gente faz junto essa parte aqui. Então, vocês vão pegar um zíper, um pouquinho maior que essa borda aqui, vou deixar a pontinha sobrando. Nós vamos separar. Eu vou colocar direito com direito, vou alinhar aqui e fazer uma costurinha de segurança. A outra parte também. Essa parte dos dentinhos do zíper que é mais alta, ela fica pra baixo, é o direito do zíper. Coloca direito com direito, faz uma costurinha aqui, pega o forrinho, direito com direito, alinha. Faz uma costura, na outra parte também. Prendi o zíper e o forro. Agora, eu vou colocar o forro aqui pra trás, vou marcar bem essa costura. E vou fazer uma costurinha de pês-ponto nessa borda. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Viro o forro pra trás. E faz uma costurinha de pês-ponto nessa borda. Fiz uma costurinha de pês-ponto aqui nessa borda, e aqui nessa borda também. Agora, eu vou colocar o cursor. Pra colocar o cursor, vocês cortem a pontinha dos dentes do zíper de um lado, pra ficar mais fácil de encaixar. Coloca o cursor de um lado. Coloca do outro. E puxa. Olha se ficou alinhada, que o meu não ficou alinhado, então, vou colocar de novo. Ó, ficou alinhada as duas bordas, fecha. E agora, nós vamos colocar de novo, pra deixar o cursor no meio da necessaire. Pra depois a gente poder desvirar. Zípers e cursores, vocês encontram lá no site da JJ Fivelas. Nós também temos cupom de desconto pra comprar no site. Vocês vão encontrar tudo aqui na descrição desse vídeo. Ó, deixa o cursor aqui no meio da peça. Agora, nós vamos fechar a necessaire. Coloquem parte da manta com parte da manta. E a parte do forro com a parte do forro. Agora, eu vou fechar toda ela. Vou fechar aqui, iniciando aqui por baixo. Faz uma costurinha. Sempre iniciando e finalizando com retrocesso. Faz toda essa lateral aqui. Se não quiser costurar os dentinhos do zíper, pula essa parte. Inicia com retrocesso aqui de novo e finaliza aqui. Faz toda essa lateral. E aqui, costura só uma pontinha e deixa um espaço de quatro dedos pra poder desvirar. Fechei as laterais da necessaire. Deixei esse espaço aqui embaixo no forro pra desvirar. Agora, nós vamos fechar somente as caixinhas de leite do forro. Então, vocês vão unir costura com costura. E faz uma costurinha aqui nessa borda. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui desse lado. Faz uma costurinha aqui. Essa caixinha de leite, por enquanto, nós não vamos fechar. Vamos deixar ela aberta assim. Fechei as caixinhas de leite somente do forro. Agora, vocês vão colocar a mão aqui dentro. Vão abrir o zíper. E vão desvirar essa necessaire. Agora, nós vamos fechar essa abertura que ficou aqui no forro. Vocês podem fechar com pontinhos invisíveis ou na máquina mesmo. E essa abertura que ficou aqui, vocês só façam uma costurinha de segurança. Abre aqui esse material. Alinha costura com costura. E faz uma costurinha pra fechar aqui pelo lado de fora mesmo. E outra costurinha aqui pra fechar também. Fiz uma costurinha aqui na borda. E já ficou fechado esse forro. Agora, nós vamos colocar o forro pra dentro. Aqui, eu já fiz uma costurinha pra fechar essa caixinha de leite. E a nossa necessaire já está pronta. Agora, nós vamos preparar a parte de fora, onde nós vamos prender ela. Pra preparar essa parte de fora, vocês vão precisar de um tecido principal. Eu já estruturei ele numa manta R2. Eu cortei tudo maior. Fiz esse trabalho de matela C. E depois, refilei, deixando um tamanho de 14 por 35 centímetros. Aqui de um lado, eu já costurei a minha etiqueta. Antes de colocar o forro. Vocês vão precisar de um pedacinho de tela vôlei. No tamanho de 15 por 25. Eu cortei 15 pra sobrar um pouquinho aqui. Depois, a gente refila. E o forro também na mesma medida, ó. 14 por 35. A gente vai preparar primeiro o forro. Pra depois, a gente fixar aqui nessa parte principal. Então, vocês vão precisar de dois zíperes. Corta um pouquinho maior que 15 centímetros. Pra ficar mais fácil de costurar. E depois, a gente refilar esse excesso. Vou precisar um pra cá. E o outro pra esse lado aqui. Então, primeiro, nós vamos abrir o zíper. Aqui, vocês vão marcar dessa borda pra cá. Vocês vão marcar dois centímetros e meio. Eu já fiz um risquinho aqui. Nessa marcação. De dois centímetros e meio. Eu vou colocar o zíper dentro de um pedacinho de viés dobrado ao meio. Esse é o viés mais largo. De três centímetros e meio. Coloco o zíper aqui dentro. Arruma direitinho. Depois, na hora que vai levar na máquina pra costurar. Alinha com essa costurinha aqui. De dois centímetros e meio. Vou alinhar e vou fazer uma costurinha nessa borda e nessa borda aqui também. A mesma coisa eu vou fazer aqui desse outro lado. Eu vou abrir o zíper. Vou encaixar ele dentro do viés. Vou alinhar com esse risco que eu fiz aqui de dois centímetros e meio. E vou fazer uma costurinha nessa borda e nessa borda aqui. Façam esse risquinho que fica bem fácil de vocês costurarem e de se guiarem por ele pra ficar bem retinho. Quando eu vou fazer essas costurinhas aqui, eu troco meu calcador para o calcador de zíper, que ele é fininho. Então, é mais fácil de fazer essas bordas. E na tela vôlei, que tem 15 por 25 centímetros, nós vamos pegar outro pedacinho de viés, dobrar ao meio. Colocar a tela dentro do viés. Arruma direitinho depois. Pode colocar grampinhos aqui pra ficar mais fácil de costurar. Depois que colocou dentro do viés, nós vamos pegar o zíper. Ó, vamos alinhar o zíper com essa borda do viés. Como é tela vôlei, a gente consegue enxergar direitinho aqui a borda do zíper e a borda do viés. Alinha tudo direitinho e faz uma costura nessa borda e aqui nessa borda também. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Vou colocar a tela dentro do viés. Venho com o zíper, alinha a borda do zíper com a borda do viés. E faz uma costurinha nessa borda e nessa borda aqui também. E faz uma costura nessa borda. Prendi um lado do zíper aqui no forro. Também já prendi aqui do outro lado. E na tela vôlei também. Ó, fica assim o acabamento, fica parecendo só o zíper aqui atrás. Agora, nós vamos colocar aqui, vamos colocar os dois cursores. Pra colocar o cursor, vocês cortem a pontinha dos dentes do zíper pra ficar mais fácil. Então, eu vou encaixar aqui primeiro de um lado. Encaixa do outro e puxa. Fecha até o final. E agora, nós vamos colocar no meio. A mesma coisa eu vou fazer aqui desse lado. Coloco o cursor de um lado. Coloco o outro e puxa. Agora, eu coloco aqui de novo. Então, agora, o nosso forro já está pronto. Nós vamos pegar a parte principal. Vou colocar aqui. E agora, eu vou fazer uma costurinha em toda a volta. Pra prender o forro na parte principal. Fiz uma costura em toda a volta. Já tá o forro preso na parte principal. Cortei o excesso de material que tinha. Cortei o excesso de zíper. Queimei as pontinhas pra não desfiar. Agora, nós vamos vir aqui pelo lado avesso. Eu não falei pra vocês, mas aqui está a minha etiqueta. Então, eu coloquei os dois cursores fechando pra esquerda. Igual a necessaire, tá? Vocês podem mudar essa direção. Então, agora, eu vou vir aqui pelo lado direito. Vou marcar a metade. Que aqui tem 35. Vocês vão marcar 17,5. E vão fazer uma costurinha bem aqui no centro. Pra prender essa parte do meio aqui também. Fiz uma costurinha bem aqui no centro da peça. Agora, eu vou pegar essa régua de cantos arredondados. Vou pegar esse lado aqui de 3 cm. Vou alinhar aqui com as bordas. Ó, alinha com essa borda. Alinha com essa borda e risca. Pra gente fazer com os cantinhos arredondados. A mesma coisa aqui. Marca nos quatro cantinhos. Se vocês não tem essa régua, pode pegar qualquer outro objeto circular. Pra poder marcar. E agora, a gente pode cortar esses cantinhos aqui. Depois que cortou, nós vamos pegar a necessaire, aqui onde nós costuramos. Vamos cuidar pra não costurar o forro. Vou deixar ele um pouquinho aqui pra cima. Ó, o meu zíper eu vou colocar ele fechando pra esquerda. Aqui está a minha etiqueta. E a necessaire também, ó. Está fechando pra esquerda. Então, eu vou alinhar com essa costura que eu fiz bem aqui no centro. E vou fazer uma costurinha pra prender aqui. E aqui também. Faz uma costurinha pra prender a necessaire ao forro. Fiz uma costurinha nessa borda. E aqui nessa borda também. Então, a necessaire já está presa na parte principal. Agora, nós vamos finalizar com o viés. Como é uma camada fina de material, então, eu vou colocar o viés com ele aí fechadinho. Essa dobra aqui vai ficar fechada. Eu vou alinhar aqui com o centro da necessaire. Vou dobrar uma borda pra dentro. Mas eu vou começar a costurar aqui, ó. Deixa essa pontinha, tá? Solta, porque depois a gente vai fazer toda essa volta. E tem que emendar essa ponta com a outra pontinha. E depois a gente refila. Então, eu venho, faço toda a volta. Faço essa costurinha. No tamanho de um pé de máquina. Aqui bem nessa bordinha aqui que fica a parte da aba. Depois que eu fizer essa costurinha, eu viro pro outro lado. E faço a costurinha pra rebater. E aí E aí E aí E aí Fiz o acabamento com viés em toda a peça. Agora, nós vamos colocar o botãozinho tic-tac. Então, eu marquei dessa borda aqui pra baixo, eu marquei um centímetro e meio. Dessa lateral pra dentro, eu marquei três centímetros. Fiz o furinho aqui, vou colocar o botãozinho tic-tac. Depois, eu vou fechar, vou alinhar borda com borda. Aperta, marca e coloca o outro botãozinho aqui do outro lado. Aperta, marca e coloca o outro lado. Passei toda a peça. Nosso mini organizador já está pronto. Aqui no cursor eu coloquei umas miçanguinhas pra ficar mais fácil de abrir e fechar. Fica uma lembrancinha muito bonitinha. Vocês podem aproveitar pra fazer agora e vender no Natal. Que é um presente muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem esse link pra me ajudar na divulgação. Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!